Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Está começando agora o nosso sexto dia de propósito de oração, campanha de libertação e restauração com jejum e oração. Eu quero compartilhar com você 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o reciclo de número 17. Está escrito assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo. Você está na presença do Senhor. Diante do altar de Deus, você fez uma aliança com Ele, um compromisso, um conserto, de recomeçar uma nova história, uma nova vida, uma nova página. Então, levante a sua cabeça, porque as coisas velhas já se passaram. Deus nem lembra mais, já foi lançado no mar do esquecimento. Não precisa você ficar resmoendo o passado e vivendo a pegada às coisas do passado. No nome do Senhor Jesus, Deus, o poderoso Deus, me trouxe aqui até você. Para dizer para dizer para você, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque a tua cabeça tem que estar no alvo, na frente. Porque o que Deus tem para fazer na tua história, aleluia, é muito maior, muito grande, muito melhor. É algo sobrenatural, surpreendente, mas está lá na frente e não lá atrás. Para de viver no passado. Para de viver olhando para as coisas que se passou. Olhe para frente. Olhe para frente. Porque eis que tudo se fez novo para você. Nós estamos nesse propósito de oração. Começou na segunda-feira passada, no dia 10 de julho. E hoje estamos no sexto dia desse propósito. Eu tenho recebido vários testemunhos para a glória de Deus. E os que me chamou mais atenção, de ontem para hoje, que eu recebi, foi a cura de uma pessoa. Deus, Ele curou de nódulos. Nódulos desapareceram. Nódulos desapareceram. Ontem aqui eu falei de um testemunho que Deus curou uma outra pessoa de nódulos na garganta. E de ontem para hoje eu recebi mais testemunhos de pessoas que também foram curadas. Eu acabei de receber que antes de entrar aqui ao vivo, uma pessoa que recebeu a cura, a cura de câncer no lhe fuma. O Senhor curou. O Senhor curou. O Senhor fez. Aleluia. Deus, Ele está surpreendendo vários testemunhos. Testemunhos fortes. Testemunho de cura de câncer. Também recebi, eu recebi aqui, também no WhatsApp do nosso ministério, uma pessoa que recebeu a cura, a cura da AIDS. Sabe o que é isso? Cura. Aleluia. Porque o nosso Deus ainda faz. Ainda faz. Essa campanha é a campanha de libertação e restauração. A restauração da saúde. A restauração sentimental. A restauração espiritual. A restauração da fé. A libertação dos vícios. Libertação de tudo aquilo que não presta. Deus, Ele está fazendo grandes coisas. E Ele vai fazer na tua vida também. Você também vai ter testemunho para contar. Porque o mesmo Deus que fez no passado, faz hoje, vai fazer na tua vida também. O meu Deus, o nosso Deus, Ele vai fazer. Mas você precisa levantar a sua cabeça. Aproveitar a oportunidade que Deus te deu de levantar com vida hoje. Como o salmista diz no seu salmo, eu deitei e dormi. E eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Então aproveita a oportunidade que Deus, Ele te dá hoje. Porque você deitou ontem, dormiu e você acordou hoje porque Deus, Ele te sustentou. Então aproveita essa oportunidade e para de ficar resmoendo o que aconteceu na semana passada. Para de ficar olhando para as coisas que aconteceu na semana retrasada. Aproveita o dia de hoje. Aleluia. Seja uma pessoa melhor. Não repita o mesmo erro que você fez ontem. Não repita o mesmo erro que você fez na semana passada. Não repita. Aleluia. Faça diferente. Vigia. Ora. Ontem aqui na transmissão, ontem nós falamos. Deus está fazendo uma grande obra. Mas nós temos que vigiar para não atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. O agir de Deus na nossa história. Deus, Ele não tem prazer no seu sofrimento não, minha irmã. Deus não tem prazer no teu sofrimento não, jovem. Deus não tem prazer no teu sofrimento não, meu irmão. A vontade de Deus é de te abençoar e não de amaldiçoar a sua vida. O Senhor veio pra te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Deus, Ele tem um casamento abençoado pra você. Deus, Ele tem um emprego abençoado pra você. Deus, Ele tem, aleluia, uma casa digna pra tu morar. Deus tem um carro digno pra tu andar. Deus tem o melhor dessa terra pra te dar. Aleluia. Mas nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo. Orai e vigiai em todo o tempo. Aleluia. Devemos, devemos, cada dia a mais, encher a nossa vida e o nosso coração de coisas que edifica. Palavra de Deus. Louvores. Porque assim vamos vencer o maligno. Assim vamos vencer as potestades. E acima de todas as coisas nessa terra, devemos colocar o nosso coração nas coisas do céu. Nós devemos almejar o céu. Assim como nós almejamos alguma coisa aqui nessa terra. Nós devemos querer o céu. Nós devemos lutar pelo céu. E lutar pelo céu é fazer tudo aquilo que agrada o Senhor. E na medida que você faz tudo o que agrada a Deus, você se aproxima cada vez mais do céu. E toda vez mais que você se aproxima do céu, você vai ver. Aleluia. Que grandes coisas fará o Senhor na tua vida ainda nesta terra. Oh glória. Eu quero ler o texto. O mesmo texto que eu li aqui ontem em Efésios capítulo de número 6. E o verso de número 10 ao 18. Que está escrito assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O Espírito Santo de Deus trouxe o meu coração aqui agora. Quando eu estava lendo o versículo de número 16. Usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O Senhor trouxe ao meu coração pessoas. Pessoas que ouviram por estes dias palavras. Palavras que te entristeceram. Palavras que te decepcionaram. Palavras que trouxeram ao teu coração desânimo. Ei, use o escudo da fé. Porque você usando o escudo da fé, você vai conseguir apagar todas as setas inflamadas do diabo, do maligno. Você vai poder olhar para estas palavras ditas que trouxe desânimo ao teu coração e dizer que Deus é maior e que você vai vencer. Você pode usar o escudo da fé, aleluia, e falar para estas palavras, para quem proferir estas palavras e dizer, Ei, eu vou vencer. Deus é maior na minha vida, aleluia, Deus é maior e eu vou vencer. Eu vou vencer porque Deus quer o melhor para mim. Aleluia. Deus vai fazer justiça, aleluia, Deus vai fazer justiça, Deus irá executar justiça na tua vida. Deus vai realizar, aleluia, o impossível. A história vai mudar. Permaneça firme. Assim como está escrito no versículo de número 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. E perseverem na oração por todos os santos. Orem todo o tempo. Perseverem orando. Não desanime, não. Não desanime, não. Nós vamos lutar até o fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco nesta guerra e vai lutar conosco. Eu vou lutar aqui junto com você na oração, no jejum. Estamos no jejum, aleluia. No jejum pela manhã, orando e jejuando pela tua vida. Não desiste, não. Nós vamos vencer. E quando você receber o milagre, a vitória, manda o teu testemunho. Manda o teu testemunho para nós aqui. Aleluia. Porque a sua vitória é a nossa vitória. A Bíblia nos diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Hoje eu me alegrei com as pessoas que receberam curas, receberam milagres. Teve pessoas que mandou mensagem para mim. Tantas pessoas que têm recebido porta de emprego aberta. Aleluia. Deus está me sofreendendo. Mais uma vez. Testemunho de pessoas que receberam causa na justiça. Aleluia. Pessoas que estavam devendo. O juiz foi lá e bateu o martelo. A favor das pessoas que estão aqui orando. Empresas que estavam devendo. Aleluia. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está surpreendendo. Eu estou me alegrando com essas pessoas aqui agora. Mas eu também agora estou aqui chorando. Orando. Aleluia. Consagrando a nossa vida. Por você que ainda está na peleja. Ainda está lutando. Nesse casamento. Você que está lutando ainda. Aleluia. Nesta enfermidade. Nesta enfermidade. Nesse vício. Deus ele vai fazer. Mas que dia é meu irmão. No momento certo. Na hora certa. Simplesmente todo dia. Entra mais na posição que Deus quer que você esteja. Quando você levantar. Aleluia. Medite. Pelo menos num versículo da palavra. Pergunte a Deus. Deus me ajude a melhorar. Deus eu quero estar no centro da tua vontade todos os dias. Me ajude a estar no centro da tua vontade. Converse com Deus. Não precisa prolongar não. Somente isso. Aleluia. Aleluia. E você vai ver. Vai chegar na tua vida também. Vai chegar na tua vida. Deus ele vai trazer na tua vida. Estratégias. Paciência. Calma. Para você vencer esta batalha. E lembre-se. A oração. Ele é o meio de conversa entre nós e Deus. Para que Deus venha nos dar força. Consolo. Estratégia para nós vencer. A oração. Não nos inzenta de passarmos por lutas. Mas nos dá força. Não nos dá força. Estratégia e ânimo para vencer todas as batalhas nessa vida. Só que. Algumas pessoas. Ainda não conseguiu sair nem da primeira peleja. O povo de Israel. Tantas batalhas que eles enfrentaram. Eles enfrentaram uma primeira batalha. Eles ganharam. A segunda batalha. Eles ganharam. Terceira batalha. Eles ganharam. E cada batalha que ganhava. Era uma vitória. E era um degrau que subia. Aleluia. Na minha vida. Eu venci muitas batalhas. Eu venci muitas batalhas. Mas foi na oração. No jejum. Meditando na palavra de Deus. Enchendo a minha vida. O meu coração das coisas que edifica. As minhas batalhas. Eu consegui vencê-las. De joelhos. E eu enfrento batalhas. E mais batalhas. E eu sei que eu vou enfrentar batalhas. Daqui pra frente. Eu vencendo. É vencendo batalhas. E lutando em mais batalhas. Mas o que me deixa tão feliz. É quando eu olho pra trás. E eu vejo as batalhas. Que Deus. No seu infinito poder. Misericórdia e graça. Aleluia. Lutou junto comigo. E nós vencemos. E eu posso. Olhar pra trás. E dizer. Como valeu a pena. Como vale a pena. Aleluia. Como vale a pena. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. As dores que você está passando hoje. A angústia que você está passando hoje. As lágrimas que você está derramando hoje. Nem vai se comparar quando você receber a vitória. Porque quando a vitória chegar. Você nem vai lembrar. Aleluia. Das dores que você passou. Será algo que vai vir. Que vai estar. Aleluia. No lugar das dores. Das lágrimas. E do sofrimento que você passou. Nem vai se comparar. Nem vai se comparar. E você vai olhar pro céu. E vai dizer. Como valeu a pena. Não desistir. Como valeu a pena. Perseverar. Orando. Como o irmão Marconi Lessa falou. Como o irmão Marconi Lessa. Falou. Pra gente perseverar. 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 Como valeu a pena. Como valeu a pena. Aleluia. Eu vou orar aqui por você. Nesse sexto dia de propósito de oração. Pra que Deus venha te dar força. Venha te dar paciência. Venha trazer consolo. Venha trazer estratégia. Deus vai trazer estratégia pra vida de alguém aqui. Simplesmente abra o teu coração. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida. E Ele vai te surpreender. Amém? Curve a tua cabeça onde você estiver agora. E vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Eterno Pai. Nesse momento, meu Deus. De mais um dia de propósito de oração. Estamos aqui na tua presença. Hoje é o sexto dia, meu Deus. E existem pessoas aqui, meu Pai querido. Que ainda não recebeu a bênção. Ainda não recebeu a vitória, meu Pai. Nesta batalha. Existem pessoas que estão aqui, meu Pai querido. Lutando, Senhor. Pelejando. Batalhando. Lutando contra o vício do álcool. Contra o vício da bebida. Contra o vício do cigarro. Contra o vício das drogas. Contra o vício da prostituição. Contra o vício, meu Pai querido. De uma vida que não agrada o Senhor. Existem pessoas aqui lutando para melhorar, meu Pai. Para te agradar, Senhor. Estende as tuas mãos. Realiza, meu Pai, agora, meu Deus. Um grande mover na terra. Vai tocando, meu Pai querido, nesse casamento. Vai tocando, Senhor Jesus, agora, meu Pai querido, nessa vida conjugal. Senhor, vai libertando, meu Pai querido, essa mulher. Vai libertando esse homem. Vai libertando, meu Pai querido, nesse momento, esse rapaz. O filho, meu Pai querido, dessa mulher, desse homem. Esse lar, meu Pai querido, dessa família. Aonde só tem briga, discussão, ódio. Eu quero te pedir agora, entra, papai. Espírito Santo, entra. Rabacalassúria. Saramandakalamahaya. Oh, Espírito Santo de Deus. Remarassúria. Ramayahalabashandarabia. Vai entrando agora. Vai entrando agora, meu Pai, dentro desta casa, dentro desta família. Vai despedaçando agora, meu Pai querido, todo o projeto de Satanás. Todo o projeto do diabo contra essa vida, contra esse casamento. Pai querido, tem pelo menos uma pessoa dessa família aqui, orando pela família. E eu quero unir a minha fé, a minha oração, meu Pai, junto com essa pessoa. E queremos agora lutar contra o inferno e ordenar no nome de Jesus que toda potestade venha cair por terra. Toda força maligna, venha cair por terra. Toda força infernal, venha cair por terra. Todo ódio. Todo rancor. Toda raiva. Toda mágoa. Toda fofoca. Todo embaraço do diabo. Todo projeto de Satanás. Todo laço do inimigo. Venha cair por terra agora no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus todo vício. Vício da bebida. Vício das drogas. Vício da prostituição. Adulterio. Em nome de Jesus caia por terra agora. Alcança, Paisinho. Esse homem que deixou a família pra viver uma vida podre. Uma vida de ilusão. Alcança agora. Coloca a tua mão, meu Pai. Leva pra longe essa amante. Leva pra longe esse embaraço. Leva pra longe esse laço. Joga por terra agora. No nome de Jesus Satanás. Pega agora esse embaraço na vida desse homem. E leva pra longe. Lá pros quintos dos infernos agora. Lá pro inferno agora. Leva esse embaraço. Tu não vai conseguir destruir essa família. No nome de Jesus. Satanás pega esse embaraço na vida dessa mulher. Joga por terra agora, meu Senhor. Joga por terra agora, meu Senhor. Toda oferenda. Oferecido, meu Pai, nas encruzilhadas. Toda oferenda. Oferecida ao inferno. Para ganhar força. Para destruir a vida financeira dessa pessoa. Para destruir a vida conjugal dessa pessoa. Para destruir a vida espiritual dessa pessoa. Venha cair por terra agora. No nome de Jesus. Desfaça a oferenda. Desfaça, meu Pai querido, o laço. Vai agora desfazendo, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu ordeno agora. Todo poder maligno. Todo poder das trevas. Caia por terra agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Paizinho, eu te peço agora. Restaura a vida espiritual dessa pessoa. Restaura a vida conjugal dessa pessoa. Restaura, meu Pai querido, a fé dessa pessoa. Restaura a saúde dessa pessoa. Restaura a alegria dessa pessoa. Restaura a paz, meu Pai. Traga agora, meu Deus, uma paz espiritual. Traga agora, meu Deus, agora a restauração. Chegou Jesus sobre a vida dessa pessoa. Repreende a depressão. Traga de volta a alegria de viver. Oh, Deus. Ontem foi revelado aqui pessoas que estavam querendo morrer. Pessoas que estavam querendo, meu Pai querido, aleluia, sumir. Traz agora, meu Pai, novamente, Senhor, alegria. Força. Paz. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu te peço agora. Que essa pessoa possa conseguir recomeçar a vida. Com o Senhor. Possa conseguir recomeçar a vida, Pai. No Senhor. Eu te peço, meu Pai, entra com providência. Entra em ação. Abre as portas de emprego. Cura, meu Pai, essa pessoa. Cura de câncer. Repreende esse caroço. Qualquer tipo de enfermidade. Venha cair fora agora. No nome de Jesus. Eu comei, meu Pai, em ter cedo pela vida das mulheres estéreo. As mulheres que não conseguem gerar filho. Essa irmã que está com sangramento. Em nome de Jesus, possa cessar agora. Eu ordeno, no nome de Jesus, enfermidades. Enfermidades, sangramento, dores. Cai fora agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E que essa mulher possa gerar filhos. Nódulos nos seios. Miomas. Câncer. Desapareça. Problemas na tireoide. Desapareça. Na mente da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda enfermidade me escuta agora. Eu não sei nem teu nome. Mas cai fora da vida dessa pessoa agora. Agora. No nome de Jesus. Papai. Abre as portas de emprego. Essa causa na justiça. Venha, meu Pai querido. Bater o martelo e dar a sentença final. Toca no coração desse juiz. Essa pessoa está aqui orando. Buscando. Ela precisa. Ela necessita. Abençoa. Essa empresa que deve. Venha, meu Pai, pagar. Essa pessoa que deve. Venha pagar. Venha fazer justiça, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos, meu Pai querido. Os ofertantes que tenham ofertado na obra missionária. Frutifica, meu Pai. Cada semente, meu Deus. Plantada na obra missionária. Cada pessoa que tem dizimado na obra do Senhor. Cada pessoa que tem feito, meu Deus. Um voto de abençoar a obra missionária. Ó, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai. Abrir as portas do céu e abençoar grandemente. Joga por terra o devorador. O migrador. O cortador. Joga por terra todos os espíritos malignos. Que tem vindo contra a vida financeira dessa pessoa. Todo impedimento. Todo impedimento. Venha cair por terra. Que essa pessoa possa conseguir os objetivos dela nessa terra, Pai. Pra glória do teu nome. Porque o Senhor tem o melhor dessa terra pros teus filhos. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoe grandemente. Venha nesse momento alcançar a vida dessa pessoa com salvação. Salva a vida desse homem, desse menino, desse moço, desse adolescente. Deus, toca na vida dessas pessoas. Cada nome. Cada pedido de oração. Que foi mandado. Milhares e milhares. Mais de cinquenta mil pedidos de oração. Mais de cinquenta mil nomes. Eu não conheço a vida de muitas pessoas, Pai. Eu não sei onde moram, mas o Senhor sabe. Eu apresento todas elas diante de ti. Envia, meu Pai querido, a providência. Venha, meu Pai, socorrer o teu povo. Venha, socorrer, meu Pai, essas pessoas que estão clamando a ti e comigo. Abençoe grandemente. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pra glória do teu nome. Que essa oração não seja mais uma oração. Mas que esta oração possa, meu Pai querido, Neste momento, Senhor. Papai, surte efeito. E que um milagre venha a acontecer. Eu creio e eu profetizo em nome de Jesus. Abençoe na vida dessas pessoas que acreditam em ti e confiam no Senhor. Eu te peço agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Respira fundo aí. Respira fundo aí. Procure aí o caroço. Procure a dor. Vai lá no médico. Refaça os exames. Aleluia. Envie o seu currículo pra aquela empresa. Liga pro advogado. E pergunte a ele como é que anda aí o andamento do processo. Aleluia. Convide hoje o seu marido pra ir na casa do Senhor adorar o Senhor contigo. Convide hoje. Aleluia. O seu esposo, a sua esposa, o seu filho pra assistir amanhã. Assistir amanhã o propósito de oração. Convide alguém, aquela pessoa que você tá orando por ela. Só convide. Faça só isso. Aleluia. Porque o Senhor tá fazendo uma grande obra. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O nome do Senhor tá sendo glorificado na tua vida. Enquanto eu estava orando, o Senhor estava falando ao meu coração. Deus vai levar pra longe os embaraços. Os embaraços na vida do teu marido. Os embaraços na vida da tua esposa. Os embaraços na vida dos teus filhos. Deus está falando aqui que ele vai levar pra longe os embaraços. Deus vai tirar da tua vida os embaraços, viu? Se preocupe não. Deus vai rolar as pedras. Deus vai rolar os embaraços. Amizades. Que é embaraço pra você. Deus vai tirar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus, Ele quer fazer o melhor por você. Só não desiste. E procure cada dia mais vigiar. Procure andar na verdade. Procure ser justo. Procure edificar tua vida com as coisas de cima. Com as coisas do céu. E você vai ver. Deus vai te surpreender. E manda o seu testemunho pra cá. Porque Deus vai te surpreender. Aleluia. O Senhor está me dizendo aqui. Que existe alguém aqui que estava orando por alguém que estava internado no hospital. Se prepare. Porque ainda nessa semana. O Senhor. Já entrou lá dentro daquele hospital. Já confundiu a medicina toda. E surpreendeu aquele hospital. Alguém vai ganhar alta. Pra testemunhar o que Deus fez. Calabashandarabia. Calabashuria. Heramahashandarabia. Oure Calabashuria. Aleluia. Se prepare, viu? Se prepare você que enviou o seu currículo. As vagas são poucas. Os currículos são muitos. Mas o Senhor Deus vai escolher o seu currículo. E Deus vai te colocar dentro daquela empresa. Que você vai dizer. Deus. Foi o Senhor. Porque eu. Não tinha capacidade de estar aqui. Mas eu te digo aqui neste momento, minha filha. Alá, Súria. Eu te digo aqui neste momento. Sou eu que te capacito. E te constituo lá dentro daquela empresa. Diz o Senhor dos Exércitos pra alguém aqui. Receba. Receba. Porque o Espírito Santo de Deus está conversando aqui no meu ouvido. Halabashuri. Calabashandaraya. Aiter halabashuria. Eu não passei aqui pra brincar, não. Não. Também não passei aqui pra mostrar, não. Não. Pra me mostrar, não. Não tenho nada pra mostrar, nada. Não tenho nada pra mostrar pra ninguém. Aleluia. Cada dia eu venho diminuir. Que o Senhor venha crescer na minha vida. Eu passei aqui pra guerrear. Desde o dia 10 de junho nós estamos em guerra. Eu estou na guerra junto com você. Lutando junto com você. E consagrando a minha vida junto com você. Aleluia. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Aleluia. E eu quero entregar. A última revelação. E a última. Aleluia. Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor trouxe aqui no meu ouvido. Tem alguém aqui na empresa. Tem alguém aqui que está trabalhando numa empresa. Você está sendo humilhado. Perseguido lá dentro. É uma perseguição que você até pensou em pedir pra ser demitido. O Senhor Deus está te dizendo. Não peça. Porque Deus vai te constituir lá dentro. Deus vai te levantar lá dentro. Alguém aqui. Deus vai. Aleluia. Fazer um grande mover dentro da empresa. Vai tocar no coração de alguém. Pra te promover lá dentro. Pra te constituir lá dentro. E o teu coração se alegrará. E você vai contar o testemunho. E vai dizer. Valeu a pena. Perseverar. Aleluia. Valeu a pena. Perseverar. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Aleluia. Poderosamente. Se prepare. Viu. Os telefones vão tocar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Se prepare. O telefone vai tocar. Viu minha filha. O telefone vai tocar. Viu meu filho. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus. Ele tem pressa em te abençoar. Então somente. Todo dia. Amanhã. Levante amanhã. E venha ser uma pessoa melhor do que você foi hoje. Hoje à noite. Hoje à noite. Às 22 horas. Teremos o programa Edificando a Fé na TV Morumbi. Você pode acompanhar diretamente pela página da TV Morumbi. Ao vivo. E hoje à noite. Pare. E pense. E medite em tudo que você fez durante o dia. O que você errou. Para você não fazer amanhã de novo. Vamos fazer isso. Que amanhã você venha ser melhor do que hoje. Que amanhã nós venhamos ser melhores do que nós fomos hoje. Porque Deus tem pressa em te surpreender. Deus está fazendo uma grande obra na vida de muitas pessoas. E quando menos você esperar. Você vai ver. Deus vai te surpreender. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Grandemente. E que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. Você que quer nos agendar na sua igreja. Levar para pregar. Louvar no seu congresso. No evento da sua igreja. E você que quer contar o seu testemunho. E até mesmo você que quer ofertar. No nosso ministério. Você que quer enviar uma oferta missionária para o nosso ministério. Para abençoar a obra missionária. Aleluia. Entre em contato com o nosso WhatsApp. WhatsApp do nosso ministério. Está aqui. Você que fez um voto com Deus. E quer honrar o voto que você fez na obra missionária. Enviando para o nosso ministério. O número é o DDD 11 9 6901 9662. Amém? Está aqui nos comentários. E se você não conseguiu anotar. Está aqui na capa do nosso Facebook também. Aleluia. Entra lá e anote. E envia. Se você quiser nos agendar. Envia. Aleluia. Sua mensagem. Se você quiser contar o seu testemunho. Envia. Porque isso edifica a nossa vida. Aleluia. E edifica as vidas das pessoas que estão nos acompanhando também. Porque Deus ele faz. Ele faz. E ele continua fazendo. E ele vai fazer na tua vida também. O nosso Deus não mudou não irmãos. O nosso Deus não mudou não. O nosso Deus permanece o mesmo. Imutável. Ele é poderoso. Ele é grande. Ele é fiel. E ele continua fazendo. Ele fez no passado. Ele faz hoje na vida. De alguém aqui. E vai fazer amanhã. Na vida. De muitos ainda. Porque Deus ele é fiel. Amém? O número do WhatsApp é o 11 9 6901 9662. 11 9 6901 9662. Amém? Você que está aqui agora. Compartilhe esse sexto dia de propósito de oração com mais alguém. Convide mais alguém. Faça a sua parte. Aleluia. Eu estou aqui fazendo a minha. Estou aqui fazendo a minha. Aleluia. Faça também a sua parte de convidar mais pessoas também. Ai irmão. Mas eles não vêm. Eles vão brigar comigo. Deixa eu brigar. Você fez a sua parte. E o Espírito Santo de Deus que vai convencer as pessoas de vir também. Orar, buscar e clamar ao Senhor. E eles serão abençoados grandemente. E você também será abençoado grandemente. Que Deus abençoe a todos vocês que tem compartilhado. E que o nome do Senhor possa ser glorificado cada dia. A honra e a glória e toda exaltação é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é. Ele pode. E Ele é o único de ser adorado. Todo poder está em suas mãos nos céus e na terra. Eu sou simplesmente um instrumento. O menor da casa de Jessé. Aleluia. Mas o Senhor Ele é o grande, o poderoso. E Ele faz. Amém? Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor possa estar contigo. E que você possa sentir o Espírito Santo de Deus. Fica na paz. E até amanhã, às 21 horas, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe sua vida.